Vida que eu pedi a Deus Arremedo de fazenda Mas pra mim é um paraíso A mais preciosa prenda Tudo que eu quero aqui tem Eu não preciso de renda Vindo de vaguinhas de leite Bastão formado no vento Cavalo, pão, areiado Uma lasão que é meu deno Seis cachorro nacional Pra correr, lanta e caderno Junto com minha querida Lua na terra prometida E na estrada da vida Eu piso firme e não caber Eu fiz de um tamborim Um canoão de mão cheia Para pescar os miripoca Nas noites de lua cheia Da vida que dá pintado Perando os bancos de areia Eu acho que essa vidinha É tudo que a gente anseia Vinte vaguinhas de leite Vinte vaguinhas de leite Bastão formado no vento Cavalo, pão, areiado Com a lasão que é meu deno Seis cachorro nacional Pra correr, lanta e caderno Junto com minha querida Lua na terra prometida E na estrada da vida Eu piso firme e não caber Domingo arreio a lasão E a mulona de cela Vou junto com meu amor Passear na corutela Bebo uns traves e jogo o truco Mas primeiro na capela Vou agradecer a Deus Por essa vida tão bela Entre vaguinhas de leite Vinte vaguinhas de leite Bastão formado no vento Cavalo, pão, areiado Com a lasão que é meu deno Seis cachorro nacional Pra correr, lanta e caderno Junto com minha querida Lua na terra prometida E na estrada da vida Eu piso firme e não caber